Vocês acham que deu uma acalmada assim, porque realmente acho que as pessoas bugaram, na época da eleição, vários amigos, perdemos amigos, perdemos familiares, as pessoas estão brigando, Bruno Gaglias, irmão dele, cadê toda a turma, é difícil pra cacete, não, é verdade, vocês acham que deu uma amenizada ou as pessoas continuam ainda numa treta absurda? Então, cara, eu acho que deu uma amenizada grande, porque o brasileiro, ele se acomodou um pouco, ele foi lá, pô, prendemos o Lula, derrubamos o PT, elegemos o Bolsonaro, tá tudo em paz, eu vou falar de futebol agora, vou ver a novela das oito e acabou. Eu acho um pouco assim, que o Bolsonaro tá unindo um pouco polos que antes estavam realmente em atrito, e que começaram a perceber que o Bolsonaro não é aquilo tudo e começaram a entrar em acordo em alguns pontos. Eu acho que tá rolando um pouco isso, o Bolsonaro agora tá unindo um pouco o Brasil, pela mediocridade dele, pela incompetência dele. Como é que é? Aspas, unindo o Brasil contra ele, não, mas pela incompetência dele, tá todo mundo criticando agora, então tá todo mundo se unindo. É que o Bolsonaro, eu tenho a impressão que ele esqueceu de deixar o mito no fim da campanha e virar o Jair presidente, e ele continua sendo o mito como presidente, e o Brasil não precisa de um mito como presidente, precisa de um Jair presidente, especialmente no Twitter. A gente viu, por exemplo, o Carluxo, eu não sei se vocês se atentaram, mas ele fez um tweet sem querer, que era pra ir pra rede dele ontem, e ele fez na página do Bolsonaro. Foi, no Facebook. Aí tá ele, um vereador do Novo lá, só que aí ele deletou na sequência, só que aí a galera já aprendeu. Mas isso não é uma palha, cara. Qualquer dia ele vai mandar uma rola pelo perfil do Bolsonaro pra ouvir? A gente não precisa de um vereador-ministro, acho que o Carlos, ele é vereador, ele tem que ficar vereando. Eu acho um absurdo o Jair Bolsonaro, por exemplo, ir pros Estados Unidos, e o Carlos ir despachar da presidência da República. Isso não existe, a gente não tá numa monarquia, onde o sobrenome é pressuposto pro cara exercer um cargo. E aí ele gera estabilidade, às vezes eu nem o Jair, o Jair tá viajando, e o Carlos pega lá e faz uns tweets completamente malucos, eu acho que o Golden Shower é obra do Carluxo, entendeu? Assim como isso, e gera estabilidade no governo, ele gerou estabilidade com o Bebiano, ele gerou estabilidade com o Golden Shower, e agora ele gerou estabilidade com o Rodrigo Maia. O que ele conseguiu com isso? Três crises. E tudo que o Brasil não precisa são de crises sucessivas na presidência da República. Porra, então tira a...